Rapaziada, caso vocês queiram ficar bonitão aí no Roblox, andar dripardão, mano, passem na minha loja, beleza, do Roblox, que aqui nessa loja tem várias e várias roupas, mano, e tudo por apenas 5 Robux, olha essa roupa aqui do Draken, fala que não é bonita, fala, e mano, tem várias e várias roupas, não são só essas, se liga só, passando a página aqui, vai ter mais e mais roupas, olha essa roupa aqui do Zoro, do Endeavor, e tem, tipo, várias, várias roupas. E essa aqui da Lua Superior 1, hein, nossa, tá muito bonita, então caso você queira comprar alguma roupinha aí no Roblox, beleza, eu vou deixar o link aí da minha lojinha na descrição do vídeo, beleza, então passe aí, dá uma força. E caso vocês forem comprar aí Robux ou Robux Premium, usa meu StarCode MedTW que tá aparecendo aí na tela, aí quando você tiver nessa página aqui de pagamento, é só você clicar aqui, ó, clica aqui para adicionar um StarCode, você vai clicar aqui e vai colocar MedTW e adicionar, beleza, mano, que vocês vão tá me apoiando aí como criador de conteúdo aqui na Roblox. Então é isso daí, rapaziada, muito obrigado a todo mundo e fica com o vídeo. Bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje eu tô aqui no Anime Fighters e, rapaziada, o que que eu vou fazer hoje? Eu tô querendo ir buscar um Divino, rapaziada, sim, isso mesmo, mano, um Divino aqui no Anime Fighters, eu quero o Mewtwo ou então o novo Divino pra gente tentar fazer um Divino Shiny. E olha só, rapaziada, eu tô aqui com meus dois Secret Shiny da nova atualização aí, beleza, um level 200 e o outro level 199, que eu tô upando os dois aqui, e o level máximo atualmente no jogo é 210, tá? Então, assim, só falta 10 levels aqui pra upar, e esses dois personagens eu acho que eu vou tirar. Por que, rapaziada? Olha isso daqui, mano, eu tenho, não é um, calma aí, eu não tenho, não é um, nem é dois, eu tenho três Secret Shiny. Sim, rapaziada, eu consegui fazer mais um Secret Shiny com 15 paradinhas aqui, ó, Secret Fruta, né, Fruta Secreta, eu consegui aqui fazer o meu terceiro. Então a gente já pode tirar um desses personagens, tanque ou gigante, eu vou tirar gigante, tá? Porque tanque, tanque é muito melhor. Bom, se a gente colocar aqui, a gente faz ele pro level 195, então, ó, pô, rapaziada, agora da equipe best aqui, e ele tá dando 930 bilhões de dano, né? E olha só, ele tá sem passiva. Eu só tenho um personagem aqui que ele tá com a passiva até que boa, que é o Tactical 3. Se liga só, esse Secret Shiny aqui, ele tá bem cabuloso, viu? Ele tá muito forte. Olha isso, rapaziada, cadê aqui, ó? E ele tá level 200, beleza? Level 200. E agora, olha isso daqui, ó, coloquei ele pra atacar, e ele dá, rapaziada, olha isso, mano, ele dá 8 trilhões de dano, 8 trilhões de dano. Mano, ele tá bem absurdo, e agora na ult dele aqui, ó, ele volta, ah, ele faltou, ó lá, ó. Você viu isso? Pegou 37 trilhões ali, bem de boa, 37 trilhões, rapaziada. Mano, ele tá muito bom. Deixa eu colocar o Meliodas, mas Meliodas dá 13. 13 trilhões. O meu Secret Shiny nem tá level máximo, e tá com o Tactical 3 aqui, e já tá dando 8 trilhões de dano, tá? Eu preciso pegar um passiva melhor pros meus personagens aqui também, o Secret. Eu tenho mais 3 secretos aqui pra tentar fazer aí os 3 Secret Shiny que faltam pra gente. E bom, rapaziada, o que que eu quero tá fazendo aqui? Eu vou deixar abrindo, tá? Abrindo estrelas aqui dentro do jogo, em busca do Divino, e tentar fazer o Divino Shiny, rapaziada. Só que não sei se nesse vídeo eu vou conseguir fazer o Divino Shiny, né? Mas olha só, a gente tá com 13 aqui, ó, Divino e Fruit, eu vou esperar tá com 15, que aí eu também faço o meu Divino, né? Se uma hora ou outra eu conseguir também, porque é difícil. Mas bom, rapaziada, eu tô aqui com cerca de quase 2.200 horas aqui, eu tô com 2.197 horas de jogo. Tô aqui também com 14 milhões de estrelas abertas, tá? Nesse mundo aqui, olha só quantas estrelas eu já abri, rapaziada. Se liga só, olha isso, rapaziada, já abri 1,18 milhões de estrelas, tá? E eu tô abrindo aqui toda hora, toda hora eu tô abrindo, só não tem o Max Open mais. Mas tá de boa, rapaziada. Bom, agora é só a gente fazer isso. Como eu falei pra vocês, olha só isso daqui. Calma aí, eu tenho cerca de 1, 2, 3 Secret Shiny, tá? E deixa eu ver quantos Mythical Shiny eu tenho. Eu tenho 13 Mythical Shiny, rapaziada. Eu tenho 13 Mythical Shiny. Só que Mythical Shiny, agora que a gente tem Secret Shiny, eu não preciso mais de Mythical Shiny, rapaziada. Por isso mesmo que eu, aqui ó, no autolock, eu tô até mesmo vendendo aí os meus Mythical Shiny. Porque eu não preciso mais de Mythical Shiny. Eu simplesmente também, ó, olha isso daqui. Eu já posso fazer outro Supremo Shiny, né? No caso, eu já consigo fazer. E eu não preciso, ó. Eu não preciso, eu já tenho dois aqui, que são os meus mais fortes. E eu tenho 3 Secret, ainda vou fazer mais um Secret Shiny. Então eu não preciso desses personagens aqui, ó. Desses personagens Mythical Shiny desse mundo, tá? Por isso que eu até mesmo depois eu vou gastar aí os Shards que a gente tem em passivas. Mas bom, rapaziada. Deixa eu já equipar tudo aqui, ó. Preparar tudo aqui. Beleza. Vou deixar desse jeitinho aqui. E já vou começar, tá, rapaziada? Então, até daqui a pouco. Bom, rapaziada. Acabei de acordar aqui. Vamos ver o que a gente conseguiu pegar. Acabei não, né, mano? Faz um pouquinho de tempo aí. Mas vamos ver, rapaziada. Eu não consigo mais abrir um inventário aqui. E vamos nessa. Eu vou clicar aqui. Cliquei, rapaziada. E olha só. Tô com o inventário lotado, rapaziada. Lotado, lotado. Vou clicar na espadinha. Cliquei. E olha só. Eu não consegui pegar Divino, parece. Parece, né? Vamos ver. A gente tá com um, dois, três, quatro secretos. Nem lembro quantos secretos eu tinha. Só que eu chuto que eu tinha três. Vamos ver se eu tenho mais algum. É. Secreto. Bom, o Secreto a gente não conseguiu pegar mais. Deixa eu pegar esse aqui com... Ah, não. Deixa eu ver se algum veio com Solid Gold. Que eu preciso de personagem com Solid Gold, mas não veio. Bom, pelo que eu tô vendo, só foi isso. Só foi isso. Vamos ver quantos mythical shiny eu tenho. Eu tenho... Calma aí. Deixa eu subir um pouquinho. Aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Bom, eu não peguei mythical shiny. Eu não peguei mythical shiny. Mesmo que eu coloquei pra vender, mas eu não vendi, né? Então era pra vir. Mas como eu sou surtudo, né? Não veio. Tá, e agora, o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu, deixa eu ver. Eu tenho esse aqui, level 198. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, ele não ia subir. Ah, ele não ia subir de level. Eu não vou... Não vou colocar naquele personagem. Ah, eu ia colocar, mas eu não vou não, rapaziada. Hum, esse level 199... Hum, eu posso colocar ele pro 200 também. Só que também vai ser difícil, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá na time trial pra poder pegar a paradinha de experiência. Ó, deixa eu derrotar esse daqui, que tá grande. É o gigante. Deixa eu pegar aqui o potinho de experiência. Porque a gente também precisa, ó. XP Bush. Beleza. Já usei ele, ele também. E agora sim, rapaziada. A gente pega esse secret aqui, ó. Mais fácil. Pra gente upar. Que é o 3 secret shiny. Que eu upei ele um pouquinho. E olha só. Ele quase vai upar pro level 199, ó. Então a gente já upou ele aqui. Olha esse daqui. Falta bem pouquinho pra ele tá upando. Ele tá quase chegando no level 200. Todos os meus três personagens aqui, ó. Os três secret shiny aqui que a gente tem. Um secret shiny, o two secret shiny, o three secret shiny. Tá quase, ó. Um tá level 200. Um tá level 199. O outro tá level 198. Eu ainda preciso fazer outros aqui também. Só que eu preciso pegar mais umas paradinhas de secret, né, rapaziada. Pra gente fazer. Deixa eu desabilitar isso tudo aqui, ó. Nice. Agora sim, ó. Porque agora eu preciso upar nossos personagens, né, rapaziada. Então eu tenho que deixar desse jeitinho aqui. Pra gente conseguir upar. E o que que eu vou fazer agora, rapaziada. Bom, eu vou ficar aqui abrindo pra upar lá meu three secret shiny pro level 199, tá. Eu preciso upar ele pro seu level 199. E vou ficar aqui, ó. Vou deixar desse jeito aqui. Eu vou ficar online pra gente ver aí se vem algum meteoro, alguma coisa assim do tipo. Pra mim poder fazer, rapaziada. Porque o meteoro tá muito bom, mano. Muito, muito bom. Eu tô fazendo secret shiny com 15 frutas secretas, tá. 15 frutas secretas. E eu já consegui 3 secret shiny, beleza. E eu quero mais. Eu quero mais. A única coisa que não vem pra mim, passiva boa. Mas daí, vem com o tempo, né, mano. Vem com o tempo. Por enquanto aí eu não tô focando tanto em passiva assim. Mas depois aí eu vou gravar um vídeo da gente só pintando pegar passiva aí pra esse secret shiny, beleza. Bom, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. Falou, até o próximo vídeo.